Meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo. Vamos lá para mais um vídeo de fone de ouvido. Dessa vez eu vou mostrar para vocês o Blitzwolf FYE7, que é o modelo novo aí dessa linha, né? Eu já mostrei vários para vocês e esse já é o meu preferido. Então, bora para o vídeo. Bom, meus amigos, então esse aqui é o FYE7, o mais novo lançamento da Blitzwolf, né? Essa marca aí que eu já mostrei vários acessórios para vocês, né? E nos fones de ouvido ela está fazendo bastante sucesso, muita gente está gostando, principalmente pelo custo-benefício, certo? Então, assim que eu vi que eles lançaram o set, eu já desconfiei que seria o melhor de todos, principalmente pelos drivers duplos, tá? Já vamos falar sobre isso. A caixa é aquela ali e vem com um cabinho micro USB para carregar e com outras opções e de tamanhos de borrachinha, tá? A caixa é pequena, tá? Fininha assim, tem uma qualidade muito boa, bem premium. Aqui na frente tem as luzes que indicam a bateria, aqui atrás a entrada do micro USB e um botão. Esse botão aqui você vai ativar aqui as luzes para ver como é que está a bateria. No caso aqui já está pela metade. Aqui embaixo algumas informações. A tampa é magnética, tá? E aqui está os fones. Já vimos ali que as luzes vermelhas que está carregando, tirou, ele já vai fazer o pareamento, né? Eles têm um formato aí bem diferente dos outros modelos. Ele é mais compridinho assim, né? Ele parece que é pequeno, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que fica no ouvido. E aqui já dá para ver, né? Que ficou transparente para poder mostrar justamente os drivers duplos. Ou seja, ela tem duas saídas de som em cada fone. E isso, galera, dá um grave absurdo. A primeira vez que eu coloquei eles, que eu testei com a música eletrônica, cara, você se surpreende mesmo, tá? Nunca tinha visto uns graves desses em fones sem fio, né? Por isso que eu deixei aqui os outros modelos que eu já testei, né? Já usei. A maioria já fiz vídeo para vocês. Mas nenhum se compara aos graves desses aqui. Então aqui a gente pode ver, né? As luzes estão piscando aí para poder se conectar. E o botão e o microfone. Esse botão, galera, ele é muito legal porque ele tem muitas funções. Se você apertar uma vez, ele é play e pause. Se você apertar o direito duas vezes, ele aumenta o volume. E apertou o esquerdo duas vezes, ele abaixa o volume. E isso também é muito legal. Foi aí, foi na hora do grave, né? E nessa hora do volume que esse fone me conquistou mesmo. Porque era chato ter que ficar pegando o celular para poder abaixar ou aumentar o volume, né? Ou então quando você não está com o celular perto, às vezes na academia você coloca o celular lá na mochila, né? Ou no armário ali. E aí não dá para você aumentar o volume. Esse aqui não. Você aumenta e diminui aqui, né? E isso é muito, muito legal. E só ele tem, pelo menos, desses modelos aqui. Aí se apertar e segurar, o da direita pula a música. O da esquerda volta a música. E se apertar e segurar por mais tempo, ele chama o assistente de voz. Então ele é totalmente completo na questão dos comandos. Ele tem a certificação IPX4, então você pode suar aí tranquilamente com ele, que não vai estragar. E o Bluetooth é o 5.0, que é o mais moderno, mais atual. Então significa que ele vai ter uma conexão mais rápida, tá? E claro, ele, assim como a maioria desses outros aqui, assim que você tira da case, ele já conecta ao seu celular, né? Ou outro aparelho. E assim que você guarda, ele já desconecta, tá? É um detalhe que esse fone, pelo menos esses outros aqui também, pelo que eu testei, você não consegue conectar a dois. Dispositivos ao mesmo tempo, igual dá pra fazer com alguns headsets, por exemplo, né? Então é só um dispositivo de cada vez. Pra assistir YouTube com ele, ou assistir Netflix, alguma coisa assim, o delay dele é mínimo, tá? Pra não dizer que não tem delay, é como se fosse meio segundo, mas não atrapalha de forma alguma a experiência. Agora, como eu falei a questão do tamanho, né? Aparentemente ele parece que não fica tão grande assim, mas ele fica um pouco pra fora do ouvido. Principalmente comparando com os outros modelos menores aqui que eu já mostrei pra vocês, né? Como o modelo 5, né? Que é um dos mais vendidos, que a galera gosta bastante, que eu já fiz alguns vídeos pra vocês. Esse aqui ele fica bem escondidinho lá dentro da orelha, né? Dentro do ouvido. Mas os 7 já ficam pra fora, dá uma olhada aí. Olha só, eles ficam dessa maneira. Ficam um pouquinho pra fora. Tá vendo? Apontado aqui, né? Você tem que colocar ele apontado aqui pra sua boca. No caso, pra chamadas ficarem melhores, né? Então, nessa questão aí de tamanho, de ergonomia, ele fica um pouco pra fora. Mas eu não me incomodei, porque ele fica super bem encaixado, tá? A bateria dele dura entre 3 e 4 horas de uso. E você pode guardar aqui, ele vai carregar e faz uma carga completa 3 a 4 vezes, tá? Cada vez que você guardar ele aqui na case. Então, no total, ele dura aí 16 horas de bateria, contando com as recargas da case. E ela demora 2 horas pra poder carregar. Então, assim, em comparação com esses outros, as grandes diferenças, né? As vantagens aqui do Model 7 é o aumento de volume, né? Que é muito legal. Pular música, né? Tem alguns desses aqui que simplesmente não pula música. Então, isso também é chato, né? Esse aqui tem todas as funções, como eu já falei pra vocês. E o grave dele que é absurdamente maior do que qualquer um desses aqui, tá? Por causa dos drives duplos. É uma porrada mesmo quando chega na hora do grave na música. Agora, médio e agudo, tá normal. Tá parecido ali, tá? Não tem nada excepcional. Lembrando, galera, que esses fones assim, sem fio, eles ainda são, pelo menos esses mais em conta, né? Abaixo de 200 reais. Eles são muito bons, né? Mas os fones com fio, esses esportivos, costumam ser melhor de qualidade, tá? Com fio. Mas, mesmo assim, a não ser que você seja aquelas pessoas que tem um ouvido muito apurado, né? Eu acredito que a maioria das pessoas vai achar um som aí de muita qualidade pra gente poder praticar nosso esporte e ouvir no dia a dia. E eu peguei ele na Banggood e demorou 23 dias corridos pra chegar. Então, essas foram as impressões que eu tive aqui do fone, tá? Blitzwolf FYE7. Se vocês ficaram com qualquer tipo de dúvida, pergunte aí nos comentários. São fones que eu recomendo ir de olho fechado, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí pra poder me ajudar. Se querem que eu faça um comparativo com algum desses modelos aqui, um do lado do outro, também avisa aí que eu faço, beleza? Pessoal, se inscreve no canal se não for inscrito. Valeu, obrigado e tchau!